Olá, bom dia, bom dia, bom dia, já estão em campanha, já estão em campanha da direta já? Se a gente soubesse o que está acontecendo de fato, né? O que nós sabemos é que aprovaram no CCJ uma PEC que institui eleições diretas para o último ano do mandato, se houver vacância absoluta de presidente e vice, a gente não sabe se isso vai passar pelo Senado, vai passar pela Câmara duas vezes, se o STF vai aprovar, porque é um evidente casuísmo, olha, eu pessoalmente tenho simpatia pela tese das eleições diretas em qualquer circunstância, nesta não, nesta é inconstitucional, nesta é ilegal, não dá nem para levar em consideração isso daí, eleição é sempre, bom, uma muda constituição para o próximo presidente que o antagonista conseguir derrubar, não esses dois aqui que já foram derrubados, porque está na Constituição, porque a regra é clara, porque qualquer outra saída é um golpe. Isso que você está falando, Diogo, é muito importante frisar, eu estava até conversando um dia desse com a Janaína Pascoal, que ela estava ressaltando esse ponto, eles estão querendo mudar a regra do jogo durante o jogo, você não pode aplicar uma regra nova para uma eleição que aconteceu em 2014, então isso é meio óbvio, qualquer mudança que se faça nisso aí vai gerar recurso no Supremo, vai ser uma discussão jurídica infindável, vai acabar o mandato de 2018 e não vai ter se resolvido, mas é muito óbvio, é isso, você não consegue aplicar uma nova regra em cima de uma eleição que foi em 2014 e agora, enfim, no meio do jogo vai mudar, olha, é igual estar num jogo, estar no segundo tempo, não, agora o segundo tempo não tem mais 45 minutos, vai terminar agora aos 30, não dá, não dá, não dá, suspende o jogo e termina, então é impossível. Eu tenho sempre um, como sempre, um pé atrás, porque eu acho que o Brasil vive num eterno regime de exceção, né, graças a essa classe política que nós temos e também aos ministros dos tribunais superiores, mudar a regra para eles é a coisa mais fácil do mundo, não vamos esquecer, por exemplo, também não se compara a diretas, mas é sério também, que a Dilma conseguiu manter os direitos políticos dela, o que é um evidente absurdo, eles conseguiram, eles conseguiram interpretar algo que não é interpretável, que é literal na Constituição. Então, assim, eu acho que tem um pé atrás... Tomando isso daí como exemplo, foi uma decisão unilateral, monocrática do Ricardo Lewandowski, que os outros juízes não tiveram coragem de desfazer, né, como deveriam ter feito. No caso das eleições diretas, implica em tantas... Também acho improvável, mas... A imprensa, obviamente, não vai ser favorável, porque basta olhar a Constituição, só a Folha de São Paulo vai pedir eleições diretas, mas você olha a Constituição e fala, não dá, não dá, se consulta três juristas, os três vão dizer que não dá, a não ser que você chame o Eugênio Aragão para falar todo dia, para emitir opinião. Isso o jornal pode até fazer, mas o fato é que não vai para frente, não vai para frente. E, repito, eu sou favorável a fazer eleições a cada dois meses. O caso do Lewandowski, que eu até fiz um post na época, tinha uma questão de prova da OAB mostrando que aquilo que ele fez estava errado. Eu até ironizei que o Lewandowski não teria sido aprovado no exame da OAB. E tem muito pessoal agora que chiava quando foi aprovada a reeleição, a possibilidade de reeleição, Fernando Henrique Cardoso, e agora embarcou nesse negócio da direta, já que também é isso, mudar as regras do jogo enquanto está acontecendo o jogo. E isso começou, é sempre bom lembrar, com essa tentativa de fazer o Lula fugir da Lava Jato, para o Palácio do Planalto, antes de ser condenado em segunda instância, e ser declarado inelegível. E acho que ele tenta manter no imaginário da população essa ideia de que se houvesse eleição direta agora, e se ele não for declarado inelegível, ele ganharia com facilidade. A gente sabe que até para o Lula é melhor manter essa aura de candidato instutível e não conferir nas urnas. Ele vai tomar uma enrabada que ele nunca viu na vida, pior do que todas as anteriores que ele já tomou, porque ele vai ser esmagado. O cara tem quase 50% de rejeição e 25% dos votos. Esses números são muito, não sei se são exatos, mas eles são muito plausíveis. É 25,8% de intenção de voto, que na verdade nem é intenção de voto, é recall das eleições anteriores, e 46,5% de rejeição, mas é quase o dobro. É, número corrido, isso a gente sabe que não é matemático, mas a proporção é essa aí, tem quase o dobro de eleitorado que rejeita, mas rejeita veementemente, enfaticamente, qualquer possibilidade de que o Lula possa voltar. Mas o importante nesse momento é desmontar esses mitos e essas fáceis soluções. A manutenção do Temer é outra solução fácil, embora seja onerosa em termos de popularidade, por exemplo, para os sulcanos, é uma solução que não exige um conflito entre eles, não exige tomada de decisão, não exige ousadia, audácia, não exige nada, na verdade. É esperar que ele aprove mais ou menos uma reforminha meia-bomba da Previdência e toque o barco adiante até 2019. O Temer é essa coisa que se arrasta, ele inclusive tende a sempre estar se defendendo com base nos números da economia, na pequena melhora que tem acontecido. E isso é uma coisa que está associada não só a um contexto novo, de maior responsabilidade do governo, que está no colo do Meirelles. O Meirelles é o fiador desse grupo do Temer. Então, o Temer cansa de usar essa bandeira para poder se defender, para poder se agarrar no cargo, mas se amanhã o Meirelles saísse do governo, esse governo se desmanchava do dia para a noite. O que hoje até o Moreno fez um texto no Globo falando da surdez deliberada, fazendo um paralelo com a cegueira deliberada, porque no final das contas, essa dificuldade que você está falando, Diogo, é de fazer cumprir a Constituição, fazer cumprir a lei, fazer cumprir as normas, porque não há o que dizer da gravação, das provas. A gente tem que colocar todo dia uma série de provas, as mensagens, as trocas de mensagens, que tudo gravado, tudo registrado pelo Joesla. Uma população absolutamente desesperada diante disso, porque a gente vê 90% dos brasileiros querem eleições diretas, 90% dos brasileiros rejeitam o Temer. Esses dois blocos coincidem perfeitamente, porque é preciso, quando ocorre algo, nós dissemos que o Temer tinha que assumir o mandato, nós apoiamos o impeachment, apoiamos o mandato do Michel Temer, agora não dá mais, ele perdeu a credibilidade, a legitimidade, a capacidade de levar adiante o país, inclusive de reunir votos no Congresso Nacional, sem se submeter à chantagem mais rasteira do Parlamento. Estamos na mão do Rocha Loures. Essa é a verdade, a gente está na mão do sujeito que dá uma corridinha com uma mala de dinheiro, em direção ao carro. Estamos na mão de uns 45 Rocha Loures. Não, este Rocha Loures, desculpe, este Rocha Loures é essencial, este Rocha Loures é essencial, é óbvio, porque se esse cara der com a boca, os dentes, como é que é? Sem dúvida, mas como dizia o Cláudio... Como é que é a expressão, gente? Como é que deu com a? É o palócio do tempo. Língua nos dentes. Língua nos dentes? Ele entrega, ele entrega o sistema. Se o Ilan vai embora, eu já teria pulado fora do governo. Não, mas aí são questões... Não, eu já teria pulado fora do governo. Mas aí... Eu já estaria fora do governo, com uma mensagem muito clara, eu estou fora, você põe a telefona da Previdência para votar, eu voto a favor. Voto a favor da... Mas as coisas estão ligadas, Diogo, assim, eles estão esperando, e é incrível, porque esperem, eu também fico espantado, é incrível que, diante de todas essas provas e evidências e tudo mais, essa coreografia absurda do Temer, né? Ainda tem a gente titubeando. O PSDB titubei. Agora, o fato é que, se vier um Rocha Loures, e é isso que os caras esperam, aí é o tal do batom na cueca, né? Que não tem mais jeito, né? Pode vir um outro Rocha Loures, se o Rocha Loures não se resolver, eu tive uma informação hoje, ou já tive a informação ontem, e hoje me confirmaram, que o Funaro resolveu abrir a boca, né? Se for, se isso for pra frente, se a proposta de delação dele for melhor do Rocha Loures, e o Rocha Loures não se resolver rápido, ele vai ficar pra trás. Porque o Funaro entrega, o que o Funaro pode entregar, demole o Temer, talvez até mais do que o Rocha Loures, que, vamos dizer assim, era um noviço nessa operação ali, ele entrou depois que o Geddel saiu, né? É, e o Funaro entrega todo o grupo, né? O Funaro não, o Funaro tem toda a operação, todo o passado, o presente, então assim, se isso for pra frente, se ele resolver, né, fizer uma proposta boa, como estão falando, estão comentando aqui em Brasília, o Rocha Loures vai perder a oportunidade que ele tem. Olha, eu concordo com vocês, do ponto de vista penal, criminal, é necessário que essas coisas ocorram, do ponto de vista político, já é mais do que o suficiente. Não, mas eu disse isso. A gente defendeu o impeachment da Dilma Rousseff muito cedo por causa disso. E nós tínhamos razão, a gente defende a saída do Michel Temer pelo mesmo motivo, o ostracismo do Lula pelo mesmo motivo, ele não precisa estar condenado em segunda instância pra ser afastado pra sempre da vida política. Tudo que nós temos de notícia, notícia, informação, conta, planilha, depoimento a respeito do golpe que ele deu na democracia, o Lula, é o suficiente pra afastá-lo para tudo sempre. Depois de colocar na cadeia, etc., é o segundo passo, o passo que a gente vai deixar na mão de quem pode fazer isso. que é o juiz Sérgio Moro. O que nós podemos fazer... Mas, escuta, tem dois lados. Não está dizendo politicamente, né? Não, mas sim, mas tem duas esferas, é claro. Ninguém está esquecendo isso, tem a esfera política. Agora, não necessariamente elas andam no mesmo ritmo, o que é estranho. O estranho no Brasil, o estranho no Brasil é que a política não acompanha o lado, digamos, policial para e passo, para e passo, porque é óbvio que em qualquer país minimamente civilizado, a política corre mais rápido, até pra evitar os desgastes, né? Porque isso está sendo um desgaste pra quem já está muito desgastado. Os tucanos, por exemplo, estão se desgastando com essa história, né? Basta ver, inclusive, essa pesquisa que saiu pelo Instituto do Paraná, o Bolsonaro está voando livre, né? Está voando livre, porque ele se mostra hoje, independentemente do ideário do Bolsonaro, como é o sujeito que está limpo, é o sujeito que está fora. Então, em vez dos tucanos se limparem, tentarem se limpar um pouco, se depurar, não. Aí divulgam foto de um monte de investigado reunido, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? O próprio sujeito que está limpo dentro do PSDB, limpo até onde a gente sabe, mas o Lava Jato, sem dúvida, está limpo, que é o prefeito de São Paulo, também fica numa situação ali, tentando fazer média dentro do partido dele, né? Tem uma coisa, né, Mário, nesse jogo crítico que a sociedade precisa entender, que, novamente, a solução, o Bolsonaro acaba surgindo como uma solução fácil, né? Assim, uma solução eleitoral fácil. Vamos lá, vamos votar no Bolsonaro e vamos resolver. É mais difícil fazer o que precisa ser feito, que é, tem que haver uma pressão sobre todos os partidos para essa depuração que você está falando, porque o Bolsonaro não governa sozinho. O Bolsonaro vai precisar formar equipe, formar governo. Não, você já está dando um passo bastante. Não, eu estou falando assim, se mesmo que essa solução, é que as pessoas têm essa coisa, o brasileiro tem essa coisa, salvador da pátria, como se um sujeito, ele viesse, né, pode ser o dólar. Mas isso se aplica a qualquer um. É, isso aplica a qualquer um, não só o Bolsonaro. Pode ser o outsider que for, aí surge um novo outsider que a gente não sabe, e aí vem o, aí não, vamos votar nesse que esse é limpo. Aí o Bolsonaro não tem partido. O cara sozinho não faz nada, ele não governa, inclusive ele não governa. Porque se o Congresso continuar sendo composto por gente como está hoje, ele vai ser um refém e daqui a pouco arruma um jeito de derrubá-lo. Então, assim, a política é muito mais chata, é muito mais difícil de se fazer do que simplesmente escolher um salvador, seja ele qual for. Só para falar uma coisinha aqui, está tendo esses conflitos no PSDB, tem o pessoal que é chamado de cabeça branca, que fica ainda demorando para sair do governo, as cabeças pretas mais jovens estão fazendo uma pressão. Aí você tem o movimento do Alckmin, de olho em 2018, querendo se afastar do governo, posando pelo menos como alguém que quer desembarcar. De outro lado tem o Aécio, que foi flagrado naquele áudio, reclamando do Osmar Serraio, ministro da Justiça, que não estava interferindo na distribuição dos inquéritos, querendo agora que o PSDB fique junto com o governo, que o ministro foi trocado e saiu informação de bastidor que o Aécio está pressionando, dizendo que sabe como é que o PSDB fez as campanhas, o que é como uma ameaça de delação. Então tem todos esses movimentos e a gente vai ver o que acontece. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Dez, nove. Que angústia! Esse reloginho fica me controlando aqui. E não acaba. Menos que um minuto. Vamos lá. Então são cinco minutos. E eu apressando o Felipe. Desculpa, Felipe, aqui a gente tem essa mão de imagem regressiva aqui. Tchau. Valeu, abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.